E aí, gurizada, bora? Vamos explorar o restante do lado aqui? Então, vamos embora então, né? Sem muito caô, muito lô-lô-ló, vamos embora. Aqui não tem muitos itens não, viu família? Aqui não tem muita coisa não, é como aquilo que eu falei pra vocês, é muito item de craft. E eu vou trazer pra vocês o que eu acho mais interessante, tá? Já morri aqui, como vocês podem ver. Aqui não dá pra dar bobeira com esses caras aí. Ah, ele veio atrás de mim, cara. Que sacanagem. Olha o dano. Olha aí, ô. Da onde tu saiu, meu amigo? Baluco aí, dano. Tomei. Ai! 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 Calma, pai. Não! Não! Ah, morre aí, vai! Pra quem não sabe, tem o vídeo no canal desse machado aí, beleza? Esses caras, a maioria dropa pedra de forja. Então, agora sim. Aqui a gente vai pegar a lança veloz. A super lança veloz. Eu testei e achei uma pontinhos. Tá aqui ela, ó. Lança veloz. Então, família, pegando a lança aí, a gente vai fazer um pontinho bem aqui assim no canto aqui, azul. Fiz rápido, mas eu vou abrir o mapa quando eu chegar lá pra vocês, ó. Até vou parar aqui pra abrir o mapa, pra dar tempo. Sei que eu marquei rápido demais. Tá aí, ó. Nesse cantinho aí, nós vamos fazer, marcar um pontinho, certo? A gente vai até lá. Chegando nesse local aqui, a gente vai pegar uma pedra de uma árvore. Um bravo e a gente vai comprar uma arma. Tem uma arma. Pra mim é uma arma, né? A gente vai comprar um lança perfume de veneno. Você vai acionar aqui, por aqui você vai pegar a pedra de uma árvore. Falando com esse NPC, você vai comprar essa arma aqui, ó. Ó. Lança perfume de veneno. Esse aqui, ó. Ó. Eita, mãe. Eita, mãe. Visto aí, ativou a fogueira. Nosso próximo item, família, é aqui em cima dessa torre aqui, ó. Tá? A gente vai até essa torre aqui. Tá? E... Mas antes de dar a torre, a gente vai vir aqui nesse ponto aqui, ó. Cuidado. Como eu falei pra vocês, evitem a estrada. Essa estrada aqui. Porque vai ter uns cachorros que o hitbox é bugado. Você vai morrer. Tem muita gente morrendo. Entendeu? Evita. Vai pelos cantos do mapa aqui, ó. Porque aqui não tem nada de interessante, entendeu? É só pra você morrer mesmo. Tem uma bailarina do balé Bolshoi lá embaixo. Ainda é chata pra cacete de... De matar. Pelo menos na minha gameplay, tá muito chato de matar. Porque você erra metade dos golpes nela. Ela andando em linha reta pra você. E aí tu vai ver esse cara aí com prisão de ventre. Antes de ir pra torre, de lambuja. Aqui, ó. Se você for ligeiro. Em algum lugar aqui, você vai... Ali naquele corpo ali, ó. Você vai pegar uma abraçadeira. Coisa bem simples. Tá? Nem vou botar na transição que nem compensa, né? Um aquele... Oh, que item legal. Eu não sei qual é que é a quest desse cara aqui. Não sei qual é que é a dele. Ele só diz que tá com dor. Com dor, com dor. Aqui, assim, um NPC vai te invadir. Cuidado que esses pássaros aí. Alguns deles te dão uma chama da... Aquela chama branca mortal. Por aqui, ó. Vocês já estão vendo sangue porque invadiram. Esse NPC aqui... Ele é o mesmo boss da Dungeon que a gente vai explorar. Porém, ele é o mesmo moveset do cara da Dungeon. E ele também dá hit kill se você... Se você... Se você é... É... Tomar o dragão dele, tá? Então aqui a gente sobe pra torre. Já mostrei pra vocês onde tá a torre. E essa torre aí, família, ela só tem beleza mesmo, tá? Não tem nada demais. Mas é interessante subir lá. Tem uma mensagenzinha lá. Tal. Lá em cima da torre a gente vai pegar uma pedra de forja do dragão ancião. Que é nada mais nada menos. É aquela pedra que... Que deixa a sua arma mais... Sua arma mais... Sua arma mais 25. Na transição lá... A gente se vê lá em cima. Agora sim, pelo alto e avante. Estamos subindo a torre. Como eu falei pra vocês... No bauzinho que vai ter aqui, ó. Vocês vão pegar a pedra de forja... Forja de dragão ancião. Que ela deixa a sua arma... Comum mais 25. Então, aqui em cima da torre eu não sei... Não sei se tem alguma... Que o S alguma coisa. Eu sei que aqui tem esse recado. Aqui, ó. Centro verdade... O centro verdadeiro das celas intermediárias. Todo tipo de morta aparece aqui somente para ser suprimido. Então, no mais, é isso. E na transição eu vou estar lá embaixo. E a gente vai pro... Pra dungeon do... Poço do dragão. Então, já aqui embaixo. A gente vem pra cá. E faz uma marcaçãozinha aqui assim, ó. E a gente vai pro... Pra dungeon Poço do Dragão. Ela não tem muitas coisas assim... De nossa, quanta coisa legal que tem essa dungeon. Mas tem algumas coisas bacanas. Cuidado, ó. Esse é um dos dragão que gospe fogo branco. Só vai. Cuidado com esses dragão aí, tá? Quando ele estiver voando, corre. Porque... Você não consegue acertar eles. Pelo menos eu não consegui com o machadinho. Esse machadinho não. Com a katana até dá. Então, chegamos na dungeon, né? Vou mostrar pra vocês onde ela fica mais ou menos no mapa. Vocês estão vendo aí. Vou ligar a lanterna. Antes que os fiscais de lanterna falem alguma coisa. Vai ativar a fogueira. Certo. E a gente vai pra exploração. Todos os bichos aqui tem que matar eles duas vezes, né? Então, cuidado. Vai com calma. Eles machucam bastante. Olha que tem um aqui já, ó. Ó, ele vai morrer. E se tu não bater nele de novo, ele ressuscita. Simples assim. Aqui embaixo, aqui, então, pra começar. A gente vai pegar seis pedras e forja normal mais uma. Pegou a pedra aí. A gente segue o baile. Não precisa matar esse cara aí. Deixa ele observando o calor do... O troféuzinho. Ah, ele me viu. Dá pra ir antes dele agrar em mim. Tá? É uma dungeon que eu acho também muito legal. Principalmente no pulo antes de ir pro boss. Eu acho muito da hora. Aqui é o seguinte. Aqui também não tem grandes coisas de item. Mas cuidado aqui, cara. Vai com calma. Tá? Nesse altar aqui, ó. Olha aí, ó. Ó. Por que que eu falei vai com calma? Tenta matar eles dois antes do grandão chegar aqui. E agora o grandão aqui dá pra... Lembrando, todos os golpes deles doem. E muito, tá? Ó. Se não matar eles voltam à vida. Dois ataques pra matar. Então voltando nesse altar aqui, uma runa do reino das sombras mais dois. Beleza, então. Vamos seguir aqui. Esse machadinho também merecia um sangramento. Muito. E muito. Tá? Vamos seguindo aqui. Aqui interessante. Cuidado. Mata... Dá pra matar todo mundo. Antes de enfrentar o semi-boss. Mas como também você pode ir pra eles sem matar todo mundo, né? Mas a melhor opção é matar todo mundo. E perder menos vida possível. Ok. Deixa eu ver. Ah, eu agrei ele. Droga. Dá, 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 dá. Tá morto. Beleza. Subindo aqui a gente vai encontrar um velho amigo de guerra. Que é aquele lagartão que joga fogo até pelo toba. Certo? Bem aqui assim ele vai vim de lá. Vocês estão vendo que tem muita gente morrendo. Porque ele é chato. Ainda mais na DLC, né? Que vocês sabem que tá difícil. Tá? Matando ele, ele vai te dropar um coração de dragão. E uma pedra de forja do dragão ancião. Que é... Relembrando, é aquela pedra que deixa a arma mais 25. Pegou aí, derrotou ele e tal. A gente caiu nesse buraco aqui. Que a gente vai voltar onde a gente tava. E agora sim a gente vai pro boss da área, tá? E aí, nem precisa matar esse cara aí. Mata se quiser. Ele não vai incomodar. Entendeu? Não tem mais grandes coisas aqui nessa dunja. Eu achei que até tinha. Bom seria se tivesse, mas não tem. E aqui você pula. Você chega aqui na beira dos bisbos e pula. Ola! Ok. Aqui, se eu não me engano, tu vai pegar uma pedra de forja, se eu não me engano. E aqui a gente chega na arena do boss. Esse boss aqui é bem simples, família. Ele é bem simples. Ele se cura uma vez, pelo menos. Ah... Claro que se você bobear, você vai morrer. Ele vai dropar essa espada aqui. Que tá aqui comigo. Dica importante. Quando ele tentar manifestar a magia do dragão. Ou você bate e para a animação da magia. Ou você se afasta porque é hit kill. Hit kill na minha situação de vida. 1988, tá? Então, essa foi o Poço do Dragão. Muito obrigado mais uma vez aí por todos os comentários e nos vídeos. E por vocês assistirem. Tô vendo que bastante gente ainda comentando. E fortalecendo. Eu fico muito grato. Isso é muito bom pra gente que quer ter isso como trabalho na vida. Isso só faz fazer a gente querer mais. E ter que explorar mais. E tentar trazer coisas mais otimizadas pra vocês ainda. Então, é isso. Valeu. Fique com Deus. E se você é bagoce até o final, comenta aí. Chá de cidreira. Ok? Valeu. Falou. Fui. E se você é bagoce até o final, comenta aí. E se você é bagoce até o final, comenta aí. E se você é bagoce até o final, comenta aí. E se você é bagoce até o final, comenta aí. E se você é bagoce até o final. 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 Obrigado.